Um dos jogos que eu lembro que foi bem legal foi o primeiro jogo das quartas de final contra o acho que Roro El Negro, que é um jogador da Latino América. A partida estava muito desfavorável para mim e eu consegui virar o jogo e ganhar. E acabei ganhando de 3 a 0. O treinamento é bem intensivo, como eu tinha citado antes. É o mesmo jogador que me auxilia, que é o Léo Mané. Eu treino sempre com ele. Uma dica que eu poderia dar para os jogadores mais novos é sempre tentar procurar conteúdo de jogadores mais experientes. Seja em stream, vídeos no YouTube ou até um amigo seu que jogue melhor que você, tentar ver ele jogando, tentar entender o porquê que ele está fazendo aquela jogada que é diferente da que você pensou em fazer. Acho que essa é uma boa forma de melhorar no jogo.